Música Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na quaresma, tempo também da campanha da fraternidade, uma oportunidade a cada domingo de darmos passos de conversão, de mudança de vida, de tal maneira que possamos chegar a Páscoa renovados. Nós estamos chegando à metade do tempo da quaresma e sempre é um momento de nós nos perguntarmos se nós temos dado passos no caminho de conversão, celebrado o sacramento da confissão ou da penitência, temos procurado olhar nossa vida e cada vez mais reavivar o dom batismal, o dom do nosso batismo, que renovaremos de maneira solene na Virgília Pascal. Nós, da campanha da fraternidade, temos uma mensagem do Papa Francisco, que abriu na quarta feira de cinzas a campanha da fraternidade. Como vocês sabem, ele colocou como tema da quaresma para o mundo inteiro, um texto da Carta de Tiago, Fortalecei os Vossos Corações. E ele fala justamente dessa questão dos cristãos estarem no mundo para serem uma presença, terem essa proximidade junto às pessoas. Ele lembra que nós fomos chamar de ser ilhas de misericórdia no meio de um mundo egoísta e muitas vezes de tanta violência e tantos problemas. E quando ele abre para nós a campanha da fraternidade, ele vai citar justamente os dois documentos que estão no subsídio, estão no texto base da nossa campanha da fraternidade, que é sobre a igreja, Lumen Gentium, e a igreja do mundo de hoje, a Gaudi et Spes, e que neste ano completa 50 anos da sua promulgação. E depois de citar justamente que as alegrias, as angústias, as tristezas do homem de hoje, são também as alegrias, as esperanças e as tristezas dos discípulos de Cristo, como lembra a Gaudi et Spes, ele faz uma pergunta na sua palavra que dirigiu a todos nós aqui no Brasil, abrindo a campanha da fraternidade. O que fazer? Diante disso tudo, o que fazer? O papo é bastante prático com relação a isso. E vai lembrar, durante os 40 dias em que Deus chama seu povo à conversão, a campanha da fraternidade quer ajudar a aprofundar a luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a igreja e a sociedade, propostos pelo Conselho Vaticano II como serviço de edificação do reino de Deus no coração e na vida do povo brasileiro. Justamente o Papa lembra que nesses 40 dias, que já estamos aí avançando, a nossa campanha da fraternidade vai nos ajudar a viver esse tempo de conversão, essa busca de colocarmos em prática a palavra de Deus e viver realmente essa presença da igreja na sociedade, já que o tema é igreja e sociedade. E ele depois, continuando a sua mensagem para o Brasil, abrindo a campanha da fraternidade, ele lembra isso. Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus integrar-se cada vez mais plenamente na sociedade, no serviço da libertação, promoção dos pobres. Isso supõe estar docilmente atentos para ouvir o clamor dos pobres e socorrê-lo. Lembra aqui a Evangelho e Gáudio, não é? Sobretudo sabendo acolher, porque quando somos generosos, acolhendo uma pessoa e partilhamos algo com ela, um pouco de comida, um lugar em nossa casa, o nosso tempo, não ficamos mais pobres, mas enriquecemos. Aqui ele cita seu discurso, aqui no Rio de Janeiro, na comunidade de Tavarginha, e conclui esse pensamento. Examinemos, portanto, a consciência sobre o compromisso concreto e efetivo de cada um na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e pacífica. O Papa Francisco, justamente, utiliza o tema da campanha da fraternidade ao abrir a campanha na Quarta-feira de Cinzas, lembrando que, diante daquilo tudo que ela propõe, da presença da Igreja na sociedade, o que fazer? E ele fala de alguns atos bem concretos e bastante simples, de começar com uma partilha, lembra também um pouco a sua mensagem para a quaresma desse ano, a Igreja presente, como ilhas de misericórdia, nessa nossa sociedade egoísta, muitas vezes, em que nós vemos que a consequência da vida de conversão é uma vida cada vez mais voltada para o irmão. Eu me lembro muito bem o seu tema que falou para todos nós cardeais, para o mundo inteiro também, na missa com os novos cardeais, ele vai lembrar que, justamente, a busca de estar junto com os pobres passa por aí a nossa credibilidade, a credibilidade do nosso anúncio do Evangelho. Portanto, a vida de conversão, o encontro com o Senhor, deve nos levar a encontrar-nos com os irmãos e irmãs. Eu espero, queríssimos amigos e irmãos, que o tempo da quaresma possa estar sendo iluminado para todos nós com a palavra de Deus, com os acontecimentos e, ao mesmo tempo, com os desafios que o tema da campanha da fraternidade coloca para a nossa vida, que é justamente um olhar, o cristão, no mundo de hoje, que a Gáudia de Espeço coloca com muita clareza e que todos nós, vivendo a nossa identidade cristã, somos chamados a cada vez mais manifestar essa nossa presença de cristãos no mundo. E a liturgia desse terceiro domingo da quaresma, que vivemos nesse final de semana, nos coloca isso. De um lado, aparece o livro do Êxodo, quando fala dos Dez Mandamentos, o famoso decálogo. Ou seja, Deus pronunciou essas palavras, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão, não terá outros deuses além de mim. E aí vai tudo aquilo que nós conhecemos resumidamente com os Dez Mandamentos, que é o direcionamento da nossa vida. O Senhor que fala assim, O povo de Deus, o povo que é ligado ao Senhor, tem uma orientação. E essa orientação, justamente, está muito clara nos Dez Mandamentos, que depois Jesus, no Evangelho, vai resumir em dois. Amar a Deus e amar ao próximo. Quem ama a Deus, acima de tudo, saberá viver diante do Senhor e saberá fazer o bem ao outro. Quem ama o próximo, cumpre a lei. Sabemos que essa palavra é muito clara para nós. Amar a Deus e amar ao próximo resume tudo aquilo que o Senhor nos fala também nos Dez Mandamentos. Então a palavra de Deus, desse terceiro domingo, nos coloca isso, caríssimos irmãos e irmãs. E, do outro lado, no Evangelho, Evangelho desse final de semana, Evangelho de João, capítulo 2, fala de Jesus que expulsa os vendilões do templo. Jesus encontrou as vendedoras de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas e fez um chicote com cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. E, ao mesmo tempo, todo mundo perguntava o que estava acontecendo, ele falou, destruir este templo e eu o reconstruí em três dias. Aqui nós temos vários aspectos, meus irmãos e irmãs. De um lado, aparece Jesus, que fala da casa de Deus, da importância de uma religião que respeite justamente a vida e que não explore os outros. Do outro lado, fala que o templo, por excelência, é ele mesmo, Jesus Cristo. O templo de Deus, a presença de Deus no mundo, é Cristo. Por isso que ele fala que vai reerguer em três dias. Ele vai ser morto e, ao terceiro dia, vai ressuscitar. Então, a palavra de Deus, justamente do Evangelho, desse final de semana, lembra isso, a importância, que vemos uma fé cada vez mais, colocando em prática o Evangelho, e colocando em prática o Evangelho, e encontrarem em Cristo essa presença de Deus no meio de nós. Cada vez que nós respondemos, Ele está no meio de nós, sem dúvida, nós lembramos e colocamos em prática, uma memória disso. E aí, fala, no finalzinho do Evangelho, quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que Ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dEle. Ou seja, pouco a pouco, aquilo que Jesus vai dizendo, vai colocando, os discípulos vão comprovando que realmente é essa verdade. O Deus conosco vem me trazer uma nova vida, essa coerência cada vez maior da nossa vida com o Senhor, e essa coerência que vai sendo um sinal para a sociedade, a salvação e a libertação que em Cristo nós encontramos e temos. O tempo da quaresma que nós vivemos, Ele vai nos colocando, meus irmãos e irmãs, temas centrais da nossa vida, em que essa consciência do nosso pecado vai cada vez mais nos fazendo viver uma vida de conversão, uma vida com uma contrição no coração para que nós possamos olhar também se nós, muitas vezes, não temos vivido uma vida em que não respeitamos valores da Escritura ou do Evangelho, ou então vivemos como templos de Deus. Tanto o templo enquanto nossa fé, como o templo enquanto nossa própria pessoa. somos também todos nós pelo batismo templos do Espírito Santo. E que nem sempre também somos, respeitamos isso, nem nós e muitas vezes o outro também. Nós lembrávamos justamente que os mandamentos resumem amar a Deus e ao próximo. Assim também, se nós víssemos em cada irmão, em cada irmã que é templo do Espírito Santo, também muita coisa seria diferente em nossos relacionamentos, em nossa vida. Sabemos respeitar a presença do Senhor na vida de nossos irmãos e irmãs. E justamente devemos aí como a fé vai nos levando a uma vida de harmonia e de entendimento, a verdadeira fé em que eu respeito o outro, que eu amo o próximo, que eu perdoo o outro, que eu ajudo o outro naquilo que é necessário, que é importante e vou saber justamente ver no outro essa presença do Senhor, encontrar com Deus na presença dos irmãos, templos do Senhor. Cristo é o templo por excelência, devemos que a nossa vida de igreja somos chamados de essa presença de Cristo na sociedade e cada um de nós, por nossa vez, uma vez unidos a Cristo, somos chamados também a perceber essa presença de Deus em nossa vida. E, finalmente, caríssimos irmãos e irmãs, a segunda leitura lembra para nós a carta de São Paulo aos Coríntios, que nós somos chamados a ver esses sinais, naquilo que o Senhor nos prega, nos fala a cada um de nós. Jesus fala que os judeus pediam sinais milagrosos, os gregos procuravam sabedoria, mas nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para que são chamados tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. E é justamente aí, meus irmãos e irmãs, que no mundo de hoje nós vamos encontrando sempre essas questões de intelectualmente queremos saciar a nossa fome de conhecimento ou ainda queremos ver sinais miraculosos por tudo quanto é lado, enquanto a fé nos faz ver diferente, nos faz enxergar essa presença de Deus no irmão, nos faz enxergar em Cristo essa presença de Deus na história, nos faz viver esse amor a Deus e ao próximo e colocar em prática a lei de Deus através do mandamento do amor ao próximo e ao mesmo tempo nós vemos justamente que diante de um mundo que exige, fala, critica e coloca nós anunciamos o Cristo que morreu deu sua vida por todos nós. Nós somos o povo realmente que crê em Cristo que morreu na cruz por nós e que dá sentido a nossas vidas e que nós queremos propor, nunca impor, mas propor e contagiar as pessoas com essa boa notícia, com essa boa nova. Mas para isso, evidentemente, meus irmãos e irmãs, nós necessitamos de caminhar para que a nossa vida seja coerente, para que nós enquanto igreja numa sociedade, como lembra o tema da campanha da fraternidade, possa cada vez mais perceber que aqui tem pessoas que vivem o caminho do Senhor, que buscam estar com Deus e por isso mesmo são capazes de ir ao encontro dos irmãos e irmãs. É uma nova maneira de compreender a vida, a história, a nossa presença e, de um lado, nós agradecemos a Deus por tantos irmãos e irmãs nossos que na história viveram o Evangelho, colocaram em prática a Palavra de Deus, deram passos muito concretos na vida como igreja. O desafio é nosso hoje. Como dar passos hoje nesse mundo complexo, cheio de tantos problemas e tantas dificuldades para que realmente as pessoas possam ver na fé algo importante para a vida da humanidade, meditando os ataques contrários à própria religião, tanto na parte muitas vezes de próximo ou longe de nós, eis a nossa proposta para que durante a quaresma nós possamos ver os mandamentos da lei de Deus sendo colocados em prática. Ao mesmo tempo, procuramos viver a nossa vida cada vez mais coerente com o Evangelho e anunciarmos que a nossa vida está em Cristo Jesus que morreu e está ressuscitado, vivo, presente no meio de nós. Essa igreja presente na sociedade tem algo a dizer, algo a falar que é importante não só para nós, mas muito mais ainda para essa sociedade. Tenhamos uma boa semana, um domingo da quaresma cheio da graça de Deus e aproveitemos cada instante para aprofundar nossa fé, para crescer cada vez mais nossa espiritualidade, para celebrarmos o sábado da confissão, da penitência e de tal maneira caminhando durante o tempo da quaresma e da campanha da fraternidade, vamos com alegria a nossa fé cristã hoje. Deus abençoe e proteja a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.